Eu quero te louvar com uma atitude, vou cantar Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na Geral Estamos falando sobre pessoas, membros de igreja que não se envolvem no trabalho Como a igreja consegue discernir e ser sensível para criar situações E provocar as pessoas a querer se envolver Mas também até que ponto a igreja tem que, vamos dizer, ficar refém desse tipo de situação Porque muitas pessoas entendem que para segurar membros ou pessoas na igreja A gente deve envolvê-las, e é verdade Você quer que as pessoas fiquem fiéis na igreja? Se elas estão envolvidas na igreja, meu irmão, acabou Ninguém tira elas dali Só que as pessoas acham que tem que criar departamentos para provocar situações Para envolver elas e daqui a pouco você chega em uma igreja Estava falando aqui no intervalo de uma igreja que eu conheci em Belém do Pará E eu conversando sobre ministério e tudo, né? Eu converso muito com meu pai sobre essa questão de frentes e tal Eu falei, vem aqui, quantos departamentos tem aqui na igreja? O cara, 23, 23 Era com tudo Trabalhava com, sei lá, com departamento de reciclagem Não sei, tinha tanta coisa na igreja Eu falei, gente, será que consegue trabalhar com 23 departamentos? Eu senti um pouco daquilo Olha, tem gente que não se encaixou nenhum, nem outro, nem outro E tinham cinco pessoas que tinham afinidade em, sei lá, em nadar Então, missão com natação Vocês estão entendendo já que a gente está falando de esporte? Aí, às vezes, a igreja fica refém também disso, né? Vocês acham que isso, às vezes, também quer abraçar, envolver todo mundo? Ela acaba perdendo um pouco o foco? É, eu vejo o seguinte De repente, a motivação é boa, né? Pois é, é interessante É, é interessante Mas, assim, se a gente perder o foco O foco é o evangelho, né? O que tem que sustentar a pessoa dentro da comunidade É o evangelho de Cristo Aí, esse pragmatismo pode até ferir Um princípio que é das escrituras Aí, a pessoa quer segurar a pessoa dentro da igreja E não se preocupar em formar um mini Cristo, né? Dentro da comunidade cristã E aí, aproveitando a colocação dele anterior Sobre a questão de como lidar com o poder Aí você vê a importância do discipulado Por quê? Os dons atraem os homens O caráter atrai a Cristo Atrai a Deus Então, nesse discipulado Você vai poder, de perto Avaliar melhor a capacidade e a motivação Dessa pessoa para desenvolver determinado ministério Porque, senão, aí, consequentemente, vem essa questão Você sai distribuindo Depois você se torna refém Por quê? A pessoa não tem maturidade Você deu no sentido de estimular ela Incentivar, mas ela não tem maturidade Aí, agora, se você tirar Vai ser que nem tirar o doce Então, a criança vai chorar Vai dividir Vai criar problemas Eu fiquei feliz Porque, nessa quarta-feira Última que nós tivemos o nosso culto Um adolescente, né? Que eu acompanho e reside lá no condomínio Então, conheço desde pequenininho Hoje está congregando conosco Batizamos ele Inclusive, veio aqui dar testemunho Como atleta de Cristo Uma bênção E ele é muito inteligente Menino diferenciado Uma visão Uma inteligência, assim Diferenciada mesmo Arthur E ele falou o seguinte Que a gente chama de Manão, né? A gente tem liberdade Mas, pô, Manão, Manão E ele falou, pô, Manão É bom aqui, cara Diferenciado É que aqui todo mundo tem espaço Para crescer e desenvolver Só não cresce se não quiser Então, assim Mas, com acompanhamento Você tem que conhecer Não adianta a pessoa chegou ali Você até viu que tem um potencial Aí, para aprender Você vai dar responsabilidade Está sendo uma atitude Prematura E até, de certa forma, irresponsável Que é necessário esse acompanhamento Eu até entendi isso Porque Deus, de fato Acho que ele distribui uma pluralidade De dons e de talentos Para a igreja E é papel até do pastor Além da família Entender como ele pode Como igreja líder Desenvolver aquele dom Mesmo não se encaixando Necessariamente no departamento Mas a grande questão É quando você oficializa Vamos dizer, departamentos Para poder Por exemplo, o Graal É um bom artista plástico Então, vamos fazer uma missão com artes Um departamento artístico Que eu acho até bonito Mas, quer ver A maioria de briguinhas Que tem dentro da igreja Foi aquilo um pouco Eu vou na linha que o Papa falou Sobre a questão de doutrina E, às vezes, estou focando Nem mais na doutrina bíblica É envolvimento de departamentos De coisas de dia a dia O que mais dá briga hoje Em igreja Que as pessoas saem Tem nada a ver com doutrina Tu já viu alguém brigar? Não, porque Eu estava aqui com o meu irmão No meu departamento E ele discorda de mim Da Bíblia Não, não, não É por causa Olha, poxa O pastor fez aí um congresso De jovens E não deu espaço Para a gente fazer O nosso departamento de arte Fazer uma apresentação Musical E pintar um quadro lá Porque você Não anuncia no culto Você cria 23 departamentos São 23 congressos E você, quando não dá espaço Tu começa a dar briga Porque o pastor deu espaço Para o coral Mas não deu espaço Para o nosso departamento E você começa a ter briguinhas De coisas Que você se torna refém E aí o que acontece? A falta do discipulado Entra a religiosidade Entra a religiosidade Que é a falta de maturidade E discernimento Do compromisso E a prioridade Que deve ser dada ao reino A obra A edificação da igreja Isso não está edificando Eu percebo O que o André falou agora É interessante Que a gente tem a vida Diária na igreja Percebe que na maioria Dos problemas São coisas descartáveis Inevitáveis São coisas que E traz para o pastor Uma situação Que não tem necessidade Briguinha rouba Alguém saiu da igreja Do ministério de vocês Porque O pastor o senhor pregou E na bíblia eu discordo Alguém já chegou Alguma vez falando isso Que discorda Do que você falou na bíblia Eu não lembro De alguém sair de uma igreja E falando Olha pastor o senhor pregou algo Do qual O meu entendimento da bíblia É o contrário O pastor o pastor Para mim não falou Não deu espaço Para minha mulher Desenvolver ela Cantar O outro que solou Sempre é besteira Isso às vezes É bom o envolvimento Você criar estruturas É Mas quando as estruturas Se tornam um fator Geral dos problemas Da igreja Você está se tornando Refinal E a igreja é um organismo Então assim Quando vai para a organização Perde o sentido do organismo Que aí acaba virando Um Como diz o pastor CNP Dizas Vira uma empresa De Jesus Na verdade não é dele Acaba sendo dos homens Dos homens Aí Jesus bate na porta E não pode entrar Porque a empresa de Jesus Não deixa E aí até por esse aspecto Também Por exemplo Às vezes as pessoas Não tem acesso E também é um outro aspecto Eu conheço alguns lugares Que as pessoas estão Eu tenho um cara Muito engraçado O cara foi de uma igreja Grande Ele estava lá um ano Eu falei Pô já fui lá Conheço Tem irmãos que congregam lá E aí Você conhece o pastor? Ele era engraçado Não não conheço não Ele falava repetindo as coisas Conheço não Não conheço não Não sei Eu sei Eu sei Ele era muito engraçado O jeito dele falar E pô como é que você está na igreja Você não conhece o pastor até hoje O pastor também não te conhece Não 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 Ou seja Complicado Porque de repente O cara é um perdido No meio da multidão Entende Não é de repente também Só por uma dificuldade da pessoa A receptividade O acolhimento É algo também fundamental na igreja Tem pessoas que precisam De um estímulo Porque talvez tenha sim Uma questão de dificuldade Né? De Pessoa mais fechada mesmo Sim E até mesmo porque Podem ter vindo de uma decepção Gente que exercia um ministério Que se doou Que se dedicou E de repente Não foi devidamente reconhecida Né? Foi desonrado E a gente tem que pensar Em todos os lados Não adianta a gente só pensar Que a pessoa chega A pessoa é um problema E a igreja está pronta Está certa Nós somos suscetíveis a erros Né? Agora é importante a gente ter Essa percepção E essa sensibilidade Né? Porque é um todo Como você falou É fantástico mesmo Porque a igreja Ela é um organismo Quando vira organização Eu luto muito contra isso Porque como eu falo Né? Como eu me converti lá No Maracanã Em Ock in Rio Cara Deus separou Eu com religião Não tenho nada a ver com isso Então assim A gente precisa ter esse cuidado Porque as pessoas Elas precisam Se sentir Percebidas Valorizadas É claro Algumas mostram Que também não querem E aí é a questão Do comodismo Quantas pessoas A gente pode falar Que por experiência ministerial Que você abre porta Que você investe Que você ensina Que você cuida E de repente sai E não dão nenhuma satisfação Então assim É complicado É uma linha muito tenda Deixa eu tocar Num assunto bem sensível Que acho que tem a ver Com envolvimento E talvez Muitas pessoas Podem achar que é errado Eu já Teve um tempo Que eu achei Que fosse errado também Mas hoje Com a cabeça Um pouco diferenciada Eu vejo que Enfim Dependendo da situação É aceitável Mas é a questão Do envolvimento Voluntário E do envolvimento Remunerado Que nós já temos Antes Tudo na igreja Era voluntário A maioria das coisas Eram voluntários Hoje com o ativismo Da vida moderna Vamos dizer assim As pessoas tem pouco tempo De fato Então por exemplo Tem muitas igrejas Onde algumas posições Principalmente a questão musical E técnica Sons E não sei o que Às vezes até segurança E tudo São pessoas Remuneradas Porque às vezes A pessoa fala Olha tem um culto Segunda, terça Quinta Domingo de manhã À noite É difícil você requerer De um voluntário A presença Do cara em todos Esses cultos Porque às vezes Ele tem família Ele tem afazeres E às vezes Se não dá Por alguma emergência Ele falta O pessoal Poxa tu não foi no culto Não sei o que Ninguém tocou Então às vezes É interessante É necessário Para algumas igrejas E estruturas Você ter envolvimento Remunerado Você é músico Não sei o que Vem aqui A gente vai te dar um salário E você tem que fazer Como se fosse Bater ponto Nos cultos Você tem que estar aqui tocando Embora você já era membro Da igreja e tudo mais Só que isso cria uma cultura Certo? Então imagine pessoas que E eu conheci vários Enfim Já lidei com vários problemas Também de grupos de louvores Onde por situações Como essa O pastor tinha a necessidade De sempre ter pelo menos Um músico remunerado Porque ele queria A frequência dessa pessoa Então remunerou O tecladista Porque um teclado O violão é base Para qualquer culto Não tem nada Mas tem um teclado Tem um violão Você consegue fazer Um momento de louvor E aí o que aconteceu O tecladista foi Quando o baterista O baixista O guitarrista E todos os istas Do grupo Ficaram sabendo Ué Poxa Eu sou da igreja Estou tocando há muito tempo Seu voluntário E está ganhando Ou não Então O pastor me paga Eu não vou mais Então o pastor Pensando que ele estava Criando uma solução Ele criou um problemaço E acabou saindo O pessoal que não foi remunerado Saiu Como é que vocês acham Que pode lidar Com situações de Porque o pastor Tem que lidar com isso Com trabalho voluntário E trabalho remunerado Administração da igreja É remunerada Mas tem muita gente Que trabalha em administração Em dia a dia de igreja Que não é Às vezes vai lá Dá uma ajudinha Uma ajuda de curso Mas trabalha voluntariamente Como lidar Dentro talvez Do mesmo departamento Com pessoas que Trabalham voluntário Fazendo a mesma coisa Que alguém também faz Sendo remunerado André Esse é um tema assim Muito forte É muito sensível E eu posso assim Às vezes é complicado A gente ficar falando Porque parece que a gente Está ligilizando Em causa própria Mas assim Eu tenho uma experiência Muito forte nesse aspecto Pelo seguinte Eu me converti Eu tinha um excelente trabalho No Citibank E o pastor reconhecendo O meu chamado O potencial que Deus Tinha me dado Em termos de ministério Ele me perguntava Cláudio, quanto você ganha no banco? E eu falava Pastor Igreja pra mim Não é cabine de emprego Eu sirvo a Deus Por amor e gratidão Pelo que ele aí fez Na minha vida Então assim Eu sempre relutei muito Quanto a essa questão De dinheiro Ministério e dinheiro Até que um dia ele falou Você é muito romântico Porque O que eu exigia Em termos de participação De cuidado De me conhecer O meu caráter A minha família A minha estrutura Quem eu era Ao invés de simplesmente Investir em mim Porque viu um dom Mas eu tinha Uma tristeza Porque eu ouvia Da boca daquele Que era um líder Pra mim Pô, Jesus não era casado Eu não tenho tempo Entende? Como é que uma pessoa Vai investir em mim E não tem tempo Pra caminhar comigo Pra me orientar Pra me discipular Pra me formar Então Ou seja Deus me ensinou No seminário Na escola da vida É o seguinte Não reproduza O que você viveu Então isso tudo Sirva de aprendizado E aí foi uma Uma longa estrada E um longo deserto Então o que aconteceu? Eu saí do banco Fui descobrir Meu potencial em vendas Me tornei Um maior distribuidor Na área de Delicaté Assim aqui no Rio de Janeiro Fornecia na orla Nos quiosques Onde o nosso amigo Que eu falei Fiz aula de surf E tudo E aí o que acontece Cara Hoje Nós sonhamos Com um projeto Há 15 anos Uma senhora Abriu o sítio E nós iniciamos O projeto Seria a realização De um sonho Dava aula de natação De manhã e de tarde De 9 às 11 E 2 às 5 Tinha hidroginástica Atletismo Treinamento de corrida E O futebol Tudo era de graça Porque ela não cobrava Nem o cloro da piscina Pô, mas você vai viver De brisa Esquece o negócio De ajudar os outros Ou seja É muito complicado Porque o que acontece André Ah, pô, mas eu sou profissional Cara Eu acho que a essência Do evangelho Ela não pode se perder nunca Que a gente deve servir A Deus por amor Não, concordo É claro que Digno é o obreiro Do seu salário Mas isso muitas vezes É trazido da forma Pastoral Da liderança Como se só o pastor Fosse obreiro E não é Então tem pessoas Por exemplo Trabalham na questão Da administração de igreja Agora vai também Da estrutura da igreja Se a igreja é pequena Tem 20 membros Como é que ela vai pagar? Não tem como O que tem que haver É o bom senso Aí que vai fazer a diferença É o ser humano Não, porque eu acho que assim Por isso que eu falei Mudou Eu não estou falando Em questão do pastor Receber outros não Até porque hoje se abriu muito isso E até o contrário O pastor ele sente a necessidade De falar Olha Imagina Ele tem músicos Ele começa a ter mais cultos E ele De fato vai passar a requerer Mais a frequência desse cara Ele fala Pastor Eu trabalho Essa noite eu tenho família Se o senhor quer que eu esteja Nesses dias aqui Ou eu vou parar de ficar com a minha família Ou eu vou parar de estar no meu trabalho Então tem que também haver um bom senso Sim Para você entender Não querido Quanto é que você ganha De fazer o trabalho? Nós vamos manter talvez isso aqui Mas eu quero Eu te quero tempo integral na igreja Todos os cultos Eu quero você tocando aqui Porque é algo que Há uma necessidade disso Até do corpo de membros De poxa É bom Você chega num culto Louvor já faz parte da nossa liturgia A gente está acostumado Imagina Não tem ninguém para tocar Alguma coisa Só que a questão é que Quando o pastor chega com E ajuda esse um E os outros nunca pediram nada Talvez eles falam Pastor Eu vou parar de vir Porque não dá mais para mim Por causa de coisa Mas os outros podem vir Como o irmão do filho pródigo Como ele sabe que recebeu Ué Mas ele recebeu Porque eu não é Mas você nunca teve necessidade Não pastor Mas aí deu para ele Como é A questão também da palavra do trabalhador O cara chegou Seis da manhã Chegou meio dia E deu o mesmo salário Ué Chegou onde? Chegou depois? Qual é o acerto? O acerto foi esse Então tá isso Vamos para um rápido break Depois a gente volta Como administrar Departamentos onde tem pessoas Que trabalham voluntariamente E pessoas que são remuneradas E como dá choque Vamos para um rápido break Não sai daí Não tem nada Volta aí já já Aleluia! Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto